Estou cansado, entendeu? Beleza, 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 ela tem O sorriso que acaba comigo, ela tem Todo o carinho do mundo, ela tem Valência, Valência, ela tem também Sei que vou ir aqui, mas eu vou te dar Tua história, para, para, assim de me olhar O combinado foi a gente não se apaixonar E além disso, eu já quis dizer que Mas eu te viajo E eu senti o teu sabor, amor Se um dia você for, eu também vou Desde que eu acorde com o teu sorriso Olha pra mim, que que rebola só um pouco mais Ela disse, se eu faço isso, se eu sou capaz de dizer O quanto que você me ama, mas peraí Se é ruim, não tem rumo, mas se não cumpra Minha preta, eu vou largar antes que amanheça Mas fica calma que eu te dou certeza Que eu vou te fazer feliz, né? Seja só um pouco mais Minha preta, eu vou largar antes que amanheça Mas fica calma que eu te dou certeza Que eu vou te fazer feliz, né? Seja só um pouco mais Tchau, tchau.